A equipe da viatura 67 foram acionados para atender a uma ocorrência no pronto-socorro da Vila Cristina. Estou aqui com o GC Valmir, que vai informar pra gente o que aconteceu ali. Qual que foi a ocorrência que passaram pra vocês ali, GC? A gente estava fazendo o fechamento do terminal da policia, como fomos solicitados via COP, Central de Depurações, até dirigir até o pronto-socorro da Vila Cristina, onde a GC Filipe Prontão tinha informado que tinha um indivíduo lá de entrada sido baleado. Aí dirigimos até o local, em contato com o indivíduo lá, informou que ele estava saindo da sua residência pra comprar um lanche. A hora que ele saiu da residência, foi comprar o lanche, ele parou com dois indivíduos, uma motocicleta, uma falco de cor preta, e fez vários disparos de arma de fogo contra o mesmo. Chegamos lá, o doutor informou que foram feitos dez disparos no seu ombro, do lado direito, e onde o mesmo vai estar aguardando pra transferência, pra retirada dos projetos alojados no seu ombro. O rapaz passa bem ali? No momento, está passando bem. E o que ele informou? Ele sabe quem é? Ele desconfia de alguém? É, informou que nem imagina, não tem nenhuma característica passada. Aí a gente está aqui no plantão policial pra conduzir os dados pra autoridade do plantão. Então, vamos lá. E aí